Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A União Desportiva do Songo e a Associação Black Bulls vão disputar este domingo 26 de novembro A final da Taça de Moçambique em futebol Naquela que será a primeira vez em que as duas equipas estarão frente a frente A disputar o mais começado canicão do futebol moçambicano Os hidroelétricos galvanizados por Dominguez vão procurar chegar à sua terceira taça Enquanto que os touros puxados por Ejaita querem conquistar o seu primeiro título nesta competição A Associação Black Bulls ultrapassou a turma do Bahia de Pemba Futebol Clube E assegurou a vaga na final da Taça de Moçambique Depois nesta quinta-feira derrotaram os baianos pela margem mínima de 1 a 0 O único tento da partida foi apontado por Ejaita logo no início da segunda parte Os touros dizem que o apuramento à final deve-se à preparação meticulosa feita nas últimas três semanas Tivemos três semanas únicas exclusivamente a preparar a meia-final Nós temos que preparar jogo a jogo Tivemos três semanas para preparar o Ejaita Pemba Agora temos três semanas para preparar o jogo com o Sonco Recuperar, é importante recuperar Temos alguns jogadores com alguns toques Mas que seguramente vão estar prontos para deixar tudo em campo no domingo e trazer a vitória Foi um jogo agarrido, de muito contato Mas sabemos bater-nos bem e foi o que valeu Estamos na final graças ao nosso esforço Serão conhecidas este sábado as três equipas que vão ascender ao Moçambola 2024 Com relação dos jogos da segunda mão da pola de apuramento ao Campeonato Nacional de Futebol Ao nível das regiões norte, centro e sul do país Na zona norte, o Desportivo Nakala vai defender a vantagem de um golo alcançado na vitória Na primeira mão, frente ao Desportivo de Pemba No centro, o Testa África de Tumor recebe a Liga Desportiva de Sofala Depois do empate a uma bola, na primeira mão Na zona sul, o Brera Tumano Futebol Clube está com um pé no Moçambola 2024 Após derrotar o Desportivo de Amatola por três bolas a uma O Ferroviário da Beira falhou a qualificação ao fase final da Ball Basketball Africa League Ao perder por chapa 100, 86-100 no jogo frente ao City Oilers do Uganda Naquele que foi o terceiro e último jogo da terceira jornada do Grupo B da Divisão Leste da Ball Elite 16 De acesso à Liga Africana da Bola ao Sexto masculina Organizada pela NBA e pela FIBA África O campeão moçambicano terminou a prova com um saldo de uma vitória e duas derrotas Falhando acesso às meias finais da etapa de apuramento Tem em lugar este fim de semana o Campeonato Africano da Zona 6 de qualificação Aos Jogos Olímpicos Paris 2024 na modalidade de vôleibol de praia A competição terá lugar na Praia da Costa de Soque E contará com a presença de quatro países africanos Nomeadamente África do Sul, Botsuana, Angola e o país afetrião Moçambique Neste Natal, compre um kit e ative o seu descodificador TMT E habilite-se a ganhar uma TV 32 polegadas todos os dias Fique atento ao sorteio no programa O Natal a Ganhar Segunda a Sexta às 19h no Canal Mania Curta um mês grátis do pacote clássico recheado de novos canais TMT, o mundo digital em sua casa Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto